Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meier e vamos aos destaques de hoje. Como o varejo nacional se prepara para Black Friday deste ano? O Mercado Livre revela ao Business um estudo inédito sobre as preferências e condições do brasileiro nesta edição. A Tesla vê o lucro mais que dobrar no último trimestre, mas um detalhe decepcionou os investidores. Entenda os desafios da mina de ouro de Elon Musk. A Microsoft se junta a meta e anuncia demissões de quase mil funcionários. O Business vai explicar por que o setor de tecnologia revê todos os planos para o próximo ano. A noventa e nove vai lançar uma nova taxa de remuneração aos motoristas parceiros. Uma das principais executivas do aplicativo estará em nosso estúdio para falar dessa novidade. E como a Netflix reverteu o pior semestre de sua história ao apresentar na última semana um número recorde de assinantes na plataforma de streaming. Fica ligado, o Business está no ar. E olha, vamos falar da mina de ouro, vamos começar o programa falando da mina de ouro de Elon Musk, a Tesla. Ela viu mais do que dobrar o lucro no terceiro trimestre. Vamos ver quanto que foi esse lucro aí da Tesla, o universo dos elétricos da Tesla. Em três meses, no terceiro trimestre deste ano, o lucro líquido da Tesla foi de impressionantes, viu? Três bilhões e duzentos e noventa e dois milhões de dólares, uma alta de cento e três por cento. E o que que aconteceu? O que que significa esse número aí? Por que que ela conseguiu mais do que dobrar os lucros? Praticamente por dois motivos, preços mais altos dos veículos elétricos e também um aumento nas entregas. Quem acompanhou essa notícia nessa semana se perguntou, mas o que que aconteceu com um lucro, uma alta aí de cento e três por cento, mais do que o dobro, o que que aconteceu? Que as ações, só quando saiu o resultado, caíram mais de seis por cento no pós-mercado e desanimaram aí, desanimaram muito os investidores. O que que aconteceu? Aconteceu isso daqui, olha. A receita, que é todo o dinheiro que entra na empresa a partir da atividade principal, como a venda de carros, no caso da Tesla, ela foi de vinte e um bilhões e quatrocentos milhões de dólares, uma alta de cinquenta e seis por cento, esse número aqui da receita é um número recorde para a Tesla, mas o que que aconteceu que desanimou tantos investidores? O esperado era mais, era vinte e dois bilhões de dólares, jogou um banho de água gelada para os investidores, para o mercado financeiro e para a empresa de Elon Musk. O que que tá acontecendo com a Tesla? A Tesla tá com um problema de entregas de carros, ela quer entregar mais, no entanto, ela não consegue produzir tudo que ela espera, sobretudo por conta da logística no mundo, faltam, por exemplo, os navios pra transportar, por exemplo, da Ásia pros Estados Unidos e também falta de suprimentos, falta de peças. No terceiro trimestre foram entregues trezentos e quarenta e quatro mil veículos. A Tesla diz que está aumentando a produção de carros elétricos o mais rápido possível. E a Microsoft, a gigante de tecnologia de Bill Gates, acostumada a dar lucros sucessivos e a contratar os melhores profissionais do mundo, anunciou um corte entre os funcionários e cortou bem, foram cerca de mil funcionários demitidos nos últimos dias. O que fez uma das empresas mais valiosas do mundo tomar essa decisão foi olhar para os próprios números. A Microsoft cresce, mas não na velocidade que estava acostumada até então. O indiano Satya Nadella, CEO da Microsoft, diz que a empresa reavalia constantemente os negócios e produtos que oferece a milhões de clientes no mundo. Alguns desses negócios tiveram números menos menores do que se esperava. O serviço de armazenamento em nuvem cresceu menos. A venda dos jogos Xbox também cresceu menos. E no lado inverso, os custos da empresa cresceram mais. As demissões chamam a atenção, mas representam 0,5% do total de pessoas da empresa. A Microsoft emprega um verdadeiro exército aí de 200 mil profissionais no mundo. O setor de tecnologia contratou sem parar nos últimos anos, mas a abundância de dinheiro tem secado e a consequência é um freio em muitos planos. Várias empresas de tecnologia, incluindo Twitter, Netflix e Uber, ajustam os ponteiros na hora de contratar para lidar com a desaceleração do crescimento e as consequências de outros fatores macroeconômicos, como a alta inflação nos Estados Unidos também tem uma crescente preocupação de que a economia global possa estar caminhando para uma recessão. Agora, se a Microsoft não reluz igual o ano passado, ela vai muito bem se a gente analisar quase uma década atrás. O CEO da Microsoft, quando entrou na empresa em 2013, ela valia 310 bilhões de dólares. Hoje, sabe quanto ela vale? A gigante americana vale seis vezes mais, cerca de um trilhão e oitocentos bilhões de dólares, realmente um número de muito respeito que a transforma numa das maiores empresas do planeta. E a Netflix surpreendeu. Há três meses ela projetou ao mercado adicionar entre julho e setembro deste ano, um milhão de novos assinantes no famoso serviço de streaming. Sabe quanto ela conseguiu no último trimestre? Sabe quanto? Vamos ver aqui. Olha isso. Um milhão e ela foi para dois milhões de novos assinantes e quatrocentos mil entre julho e setembro. Mais do que dobrou aí o número de assinantes. Com isso, no terceiro, com isso, na verdade, a base de usuários foi para duzentos e vinte e três milhões. É um recorde aí pra Netflix. No terceiro trimestre, isso foi uma vitória aí pra líder do streaming que tomou medidas radicais após a queda dos números no primeiro semestre. Com esses novos assinantes, a Netflix bate um recorde, né? Com duzentos e vinte e três milhões de contas no mundo e esse recorde foi conquistado após o serviço ter perdido um milhão e duzentos mil entre janeiro e junho, um tombo histórico. Foi o a primeira queda da década. Esse novo número de assinantes supera esses duzentos e vinte e três milhões, supera o de duzentos e vinte e um milhões e oitocentos mil assinantes no fim de dois mil e vinte e um, quando ela bateu um recorde da empresa, quando a pandemia fez disparar aí a demanda de serviços de entretenimento online. Com isso daqui, a projeção mudou da Netflix, agora ela espera atingir a cifra de duzentos e vinte e sete milhões e seiscentos mil assinantes até dezembro, até o fim do ano. E a Netflix lançará, a partir do dia três de novembro, uma nova assinatura mensal. A gente falou semana passada aqui no Business, é uma assinatura mais barata, com publicidade e para atrair novos clientes. Aqui no Brasil, o pacote com anúncios publicitários custará dezoito reais e noventa centavos, o plano mais barato até agora do serviço de streaming. Na verdade, essa é uma grande aposta aí da empresa pra aumentar o número da, o número de assinantes pelo mundo, né? Por isso que ela tá aí com uma projeção, volta lá pessoal, a projeção aí, uma projeção maior aí, uma projeção de quase duzentos e vinte e oito milhões de assinantes. Agora, a gente olha tudo isso aqui, base de assinantes, projeção, vamos falar dos resultados financeiros da empresa, que também superaram as expectativas do mercado, especialmente quando a gente olha o lucro entre entre julho e setembro, né? Um lucro aí de um milhão de dólares e quatrocentos mil dólares entre julho e setembro. Vamos falar da América Latina na, na, da Netflix? América Latina, onde o Brasil é o maior mercado, ajudou com trezentos mil novos assinantes e um crescimento anual de dezesseis por cento nas receitas. O Brasil é muito importante para a Netflix, tem uma base aí fiel de assinantes desde o começo com que ela chegou aqui no Brasil. Na carta aos acionistas, a empresa citou uma produção brasileira como parte do sucesso do catálogo de obras em outras línguas que não inglês. Sabe qual é a série? É a série Sintonia, idealizada pelo empresário do funk, Kondzilla, e que mostra o cotidiano de jovens na periferia de São Paulo. O Sintonia tem sido um grande sucesso para a Netflix no Brasil. Quem falou isso? Foi a própria empresa num comunicado aos investidores. E pouco mais de um mês após apresentar ao mundo, o novo iPhone 14, que o principal deles no Brasil ultrapassa os quinze mil reais, a Apple anunciou a nova linha de tablets. E quais são as novidades desses novos tablets? O novo iPad básico tem agora um novo visual que inclui uma câmera frontal com doze megapixels. É interessante registrar que essa câmera fica numa posição melhor para o uso do tablet na horizontal. Com isso, os usuários vão ter uma experiência melhor em videoconferências no Zoom, Skype ou mesmo no FaceTime. A câmera traseira também foi atualizada para capturar fotos mais nítidas e bons vídeos em 4K. Os novos iPad Pro têm a mesma aparência dos modelos do ano passado, mas apresentam um processador M2 mais rápido e recursos sem fio que, segundo a empresa, permitem velocidade de download duas vezes mais rápidas que a geração anterior. Há também um novo recurso de foco do Apple Pencil, que visualiza a marca da caneta antes de atingir a tela. Agora, preparem os bolsos que a conta é salgada. O novo iPad vai custar cinco mil e duzentos e noventa e nove reais nas lojas brasileiras e eu tô falando do modelo básico. O iPad Pro bem mais sofisticado será vendido por bem mais nove mil e setecentos e noventa e nove reais. Essa é uma reação da Apple após ver as vendas de tablets encolherem nos últimos meses. No segundo trimestre, a gigante americana viu uma queda de doze por cento nas remessas de iPads nos Estados Unidos, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O iPad, assim como os laptops, tiveram um boom de vendas durante o confinamento planetário em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um causados pela pandemia. Apesar de os produtos já aparecerem na loja online da empresa, por enquanto, não é possível fazer a encomenda. A Apple não divulgou a data em que os aparelhos chegarão às lojas brasileiras. E os varejistas brasileiros estão bem animados para Black Friday deste ano. O Mercado Livre, por exemplo, projeta uma Black Friday recorde. O maior comércio eletrônico da América Latina prevê vender vinte por cento mais na edição deste ano e bater em novembro um recorde histórico em venda. As lojas 100 vão além. Elas prevêm até trinta por cento em aumento das vendas em relação ao ano passado, especialmente com a venda de televisores. No Mercado Livre, falando em televisores, só em agosto, as buscas por TVs já cresceram trinta por cento se a gente comparar com julho. Por falar na empresa, ela nos cedeu uns estudos que mostra as preferências e quanto o brasileiro quer gastar nesta edição. Vamos ver o que que o brasileiro, olha só, mais de oitenta por cento dos brasileiros pretende gastar até dois mil reais. Importante chamar atenção para esse valor, que é um valor maior do que o registrado em anos anteriores. Oitenta e cinco por cento dos entrevistados pretendem parcelar as compras com preferência em até seis vezes. E eu olhei ali a esse estudo antes de entrar no programa, tem uma parcela das pessoas, uma parcela de cinco por cento das pessoas que pretendem gastar até mais, parcelar em até mais de doze vezes, mas a grande maioria quer parcelar realmente em seis vezes. Aí também a pesquisa perguntou a preferência do que que as pessoas querem comprar, né? Moda tá em primeiro lugar com quarenta e oito por cento, tecnologia vem em segundo lugar, aqui a gente tá falando de celulares, a gente tá falando de televisores também, em terceiro lugar, a gente tá falando de eletrodomésticos com trinta e três por cento. O quarto trimestre é quase sempre o período mais forte do ano para uma varejista, seja do setor de eletrodomésticos, seja de roupas ou de consumo essencial, porque é nesse período em que as pessoas vão para as compras em meio às confraternizações. A Black Friday de dois mil e vinte e dois vai ser bem diferente por um fator inédito. Ela vai acontecer durante uma Copa do Mundo no dia vinte e cinco de novembro em meio à disputa no Catar e é por isso que algumas varejistas vão apostar em uma estratégia de antecipar parte dos descontos para o início de novembro antes da abertura da Copa. E o Center Norte terá o maior investimento em vinte e três anos. Isso engloba o Shopping Center Norte, um dos maiores de São Paulo e o Lar Center. Ambos vão receber aproximadamente cento e vinte milhões de reais em investimentos até o terceiro trimestre de dois mil e vinte e três. Esse dinheiro vai ser usado para expandir as operações e revitalizar os espaços. Um ponto chamou atenção nesse anúncio. Os donos da família Baumgart querem renovar o empreendimento por conta das mudanças recentes nos hábitos dos clientes. E sabe qual a mudança? Eles perceberam que os consumidores querem centros com áreas verdes e espaços abertos de socialização. E a BMW anunciou um investimento de um bilhão e setecentos milhões de dólares nas operações da montadora alemã nos Estados Unidos para a produção de veículos elétricos no país. A empresa vai investir um bilhão de dólares para reestruturar a fábrica que tem no estado da Carolina do Sul para o desenvolvimento desses elétricos. A companhia diz que o local vai se tornar um gatilho importante para a estratégia de eletrificação e planeja montar pelo menos seis modelos até dois mil e trinta. Além disso, a BMW vai investir setecentos milhões de dólares em uma nova fábrica de baterias de alta vantagem em outra cidade também da Carolina do Sul, criando trezentos novos empregos. Em dois mil e vinte e um, os Estados Unidos representaram cerca de vinte por cento das receitas da BMW. O objetivo da montadora alemã é que cinquenta por cento das suas vendas mundiais em dois mil e trinta sejam de veículos elétricos. E American Airlines quase triplicou o lucro em um ano. A companhia aérea teve ganhos de quatrocentos e oitenta e três milhões de dólares no terceiro trimestre, quase três vezes mais que no mesmo período do ano passado. As receitas da companhia aérea americana somaram mais de treze bilhões de dólares entre julho e setembro, uma alta de cinquenta por cento na comparação com dois mil e vinte e um. De acordo com o diretor-presidente da American Airlines, Robert Eason, a demanda permanece robusta e fica claro que clientes nos Estados Unidos e no mundo continuam a valorizar viagens aéreas para se reconectar no pós pandemia. E o rapper norte-americano Kanye West decidiu comprar o Parler, uma plataforma muito usada nos por conservadores nos Estados Unidos e que se autodefine como a rede social da liberdade de expressão. O anúncio da negociação foi feito pela controladora da Parler. A expectativa é que o negócio seja concluído no quarto trimestre de dois mil e vinte e dois, o valor da transação não foi divulgado. A empresa afirmou que a aquisição ajudaria a criar um ecossistema que não pode ser cancelado, onde todas as vozes são bem-vindas. O próprio artista também se manifestou afirmando que em um mundo onde as opiniões conservadoras são consideradas controversas, temos de nos certificar de que temos o direito de nos expressar livremente. Kanye West teve restrições das maiores redes sociais por quebrar as políticas de conteúdo. O Instagram excluiu postagens recentes do artista e o Twitter removeu uma postagem dele na semana passada, um dia depois que ele voltou à plataforma pela primeira vez em quase dois anos. O Parler está entre um grupo crescente de sites alternativos cuja missão é dar um espaço aos conservadores para compartilharem pontos de vistas que eles creem que são silenciados nos meios de comunicação e redes sociais tradicionais. A plataforma já foi banida das lojas de aplicativos do Google e da Apple em janeiro de 2021 na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. O aplicativo voltou à base da Apple em maio de 2021 enquanto para a loja do Google voltou no mês passado. E olha, muito se fala no mundo sobre o mercado dos combustíveis renováveis. Pois a Brasil Biofus acaba de investir em uma tecnologia inédita no Brasil. O plano é produzir biocombustíveis de segunda geração como o diesel verde e o combustível sustentável de aviação. A nova tecnologia vai permitir reciclar gases e líquidos provenientes dos processos produtivos e reutilizá-los para a produção de hidrogênio utilizado para processar os novos biocombustíveis. A Brasil Biofus ou BBF é a maior produtora de palma de óleo na América Latina. Emprega seis mil profissionais no país e atua no agronegócio sustentável. Desde o cultivo da palma de óleo, na produção de biocombustíveis e também na geração de energia sustentável, um tema que o mundo demanda e fala diariamente, né? Para gerar essa energia renovável, a empresa usa óleo de palma e os resíduos da produção deste biocombustível. Agora, para essa nova tecnologia, a empresa comandada pelo paulistano Milton Stiegel firmou uma parceria com a empresa Top Soul para fornecer equipamentos de hidroprocessamento utilizados na produção de biocombustíveis que serão adotados na nova biorefinaria que a empresa vai construir na Zona Franca de Manaus. Só esse investimento nessa biorefinaria será de dois bilhões e duzentos milhões de reais. O início das obras está previsto para dois mil e vinte e três e quando concluída, a unidade deve produzir quinhentos milhões de litros por ano. E o aplicativo noventa e nove fez um anúncio importante nessa semana, vai lançar uma taxa máxima semanal de até dezenove vírgula noventa e nove por cento para os motoristas da plataforma. Para falar disso e de outros assuntos, eu recebo em nossos estúdios a Priscila Ferreira, que é diretora de experiência do Cliente na noventa e nove. Obrigado pela presença aqui no estúdio. E eu já queria que você explicasse aí o que que é essa taxa, o que que significa essa taxa e por que a empresa decidiu adotá-la para os motoristas? Boa. Obrigada por me receber aqui. Vamos começar explicando o que que é a taxa no geral. Então, a gente tem o valor que o passageiro paga e dessa taxa, desse valor, a maior parte fica com o nosso motorista e um percentual é o que fica para noventa e nove para a gente operar o nosso negócio. Até então, essa taxa, ela era calculada de forma dinâmica. Então, as corridas variam e esse percentual pode variar ao longo da semana. Varia principalmente em função de oferta de motoristas e demanda de passageiros. Então, o que a gente está fazendo agora é limitando essa taxa para 19,99% para todos os motoristas que completarem pelo menos 10 corridas ao longo de uma semana. Por que que a gente implementou essa mudança? Essa mudança, ela foi feita depois de bastante escuta com os nossos motoristas. A gente tem muita proximidade, entende as necessidades, os pontos de dor desses nossos motoristas e uma das principais necessidades que eles trazem para a gente, na verdade, são duas, né? Previsibilidade dos ganhos e transparência. Então, essa mudança, ela vem para endereçar essas duas, essas duas necessidades. Então, esse percentual, ele pode variar ao longo da semana e no final do período, então, se passar de 19,99%, a gente vai reembolsar esse valor para o motorista. Mas, ó, eu imagino que tem motorista aí talvez nos acompanhando aqui no programa. Pergunta direta, o motorista vai ganhar mais com essa nova taxa? Ele vai ter previsibilidade dos ganhos. Tá. Então, assim, não vai passar de 19,99% no total da semana, sempre que ele completar 10 corridas. A gente recebeu semanas, semanas não, meses atrás, um importante executivo que foi o Tiago Hipólito, da 99, aqui no Business. E eu fiz a mesma pergunta pra ele. Falei, qual é a maior demanda do motorista hoje? Na época, naquele mês, no primeiro semestre de 2022, ele me falou assim, não, eles estão reclamando do autocombustível. Não só motorista de aplicativo, o brasileiro realmente reclamava do aumento. Então, na verdade, hoje já mudou isso. Ele tá mais preocupado com a questão do custo do ganho final dele, é isso? É, são nuances do mesmo problema, né? Porque a questão da preocupação com o combustível é porque isso afeta os ganhos líquidos do motorista. Então, essa preocupação, ela vai se manifestando de formas diferentes. Então, na época que os combustíveis eram um motivo de preocupação, a gente entrou com a taxa adicional de variável de combustível, cada vez que o combustível aumentava, a gente acompanhava e repassava esses ganhos pros motoristas e agora a gente tá trazendo essa outra iniciativa de fazer essa mudança, né? Agora com a taxa é fixa e previsível na semanal. Então, o que eu quero dizer é a preocupação do motorista sempre é uma das maiores é sempre em função dos ganhos, né? Então, a gente vai entendendo conforme esse problema vai se manifestando e vai endereçando conforme. E são muitos motoristas, né? É um exército pelo Brasil, são quantos? São. A gente tem 750 mil motoristas. 750 mil motoristas no Brasil, em todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros, em 600, mais de 1.600 cidades. Cai muita coisa, hein? Agora, eu imagino, principalmente na sua área, que vocês têm uma base de dados absurda, porque vocês pegam tanto o lado do usuário, que você tem o dado ali do usuário, e você tem o dado desses 750 mil motoristas. Sim. Vamos dar pergunta, qual que é a maior demanda do usuário? Da pessoa que vai lá, pede uma corrida, o que ele busca e quer? É, você tem razão. São muitos dados, são 20 milhões de usuários ativos na plataforma e todos os dados que a gente tem das corridas que vão acontecendo ao longo dos dias. Mas não é só isso. A gente também tem muita pesquisa de mercado e a proximidade com o usuário. Então, a gente tá sempre conversando com os motoristas, conversando com os passageiros. Do lado do passageiro, todos os passageiros, eles esperam um serviço acessível do ponto de vista de custo, disponível e com qualidade, em termos de previsibilidade do hora de embarque, do hora de desembarque e a qualidade do motorista, do carro e a experiência toda da viagem. Essas são as principais preocupações dos nossos passageiros. Priscila, eu assisti recentemente um documentário que a empresa fez, que eu achei fascinante assim, porque como vocês lidam diretamente com pessoas, o produto de vocês é lidar com as pessoas, pessoas correndo, vocês têm muitas histórias e vocês estão sabendo usar essas histórias pra criar um documentário, por exemplo. E vocês, por exemplo, têm histórias de pessoas, de mulheres que têm o filho dentro do carro durante uma corrida, né? Sim. Acontecem, bom, vinte milhões de usuários, setecentos e cinquenta mil motoristas, muitas coisas acontecem durante essas viagens e a gente se orgulha muito de ser uma plataforma que ela é baseada em tecnologia, mas ela é sobre pessoas, né? Sobre conectar pessoas e gerar um círculo virtuoso, né? Onde a gente cuida do motorista e o motorista cuida do passageiro e com isso a gente movimenta a sociedade. Então a gente tem histórias como essa de mulheres que dão a luz durante as... Ah, não é só uma então? Tiveram outra. Não, com muita frequência isso acontece nas nossas... É mesmo? Mulher que dá a luz ali nas corridas. Mulher que dá a luz nas corridas. Mas tem histórias de vida muito interessantes, como por exemplo mulheres que saem de relacionamentos abusivos porque conquistam a sua independência financeira através do trabalho de motorista de aplicativo. Exatamente. Tem estudantes que conseguem pagar os seus estudos trabalhando como motorista também, então ajuda a fazer, gerar renda, né? Pra conseguir se manter numa faculdade. Então tem muitas histórias, né? Então porque a gente tá presente em todas as camadas da sociedade, nas periferias, em todas as classes, então isso faz com que a gente toque muitas vidas de maneira muito diferente. Então esse é um trabalho que a gente fica muito orgulhoso, assim, de poder fazer e oferecer esse serviço para os brasileiros. Muito bem, a gente recebeu em nosso estúdio a Priscila Ferreira, diretora, cuida de uma área importante do aplicativo, que é a experiência do cliente. Obrigado, fizeram um importante anúncio nessa semana e eu quero te agradecer aqui pela presença em nosso estúdio. Eu agradeço pelo espaço. E olha, com isso eu encerro a edição dessa semana do Business. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança e até a próxima semana. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.